Olá povo de Deus, olá a nossa paróquia de Conceição do Araguaia. Hoje eu quero fazer um convite especial a todos nós. Hoje é sábado, dia 1º de agosto, e quero convidar você para daqui a pouco, às 19 horas, nós nos prepararmos para assistir e participar de duas lives. A primeira é uma live vocacional. O primeiro domingo do mês de agosto, nossa igreja celebra a vocação sacerdotal. E aqui nessa live nós iremos conversar sobre tudo sobre a vocação sacerdotal. E logo após a live vocacional, nós teremos um histórico. A renovação irá cantar para nós a história de nossa diocese. E eu te convido a você ficar ligado para poder acompanhar toda essa programação aqui no nosso canal.